Demorou, a audiência tá aumentando hoje. Vem pra cá, vem pra cá, a audiência aumentou. A família sua tá todo mundo ligado com a gente lá. A Maísa do interior paulista chegou. Nossa, você tá parecendo a Maísa mesmo. Não tô? Tá. Vixe. Tá igual, é o programa da Maísa. A Maísa do bem na hora. Eu acho que você errou de estúdio. Será? Era aqui mesmo? Não. Era aqui, Flávio? Maísa, o estúdio, não era aqui. Era aqui, perguntou o Flávio. Flávio, a Maísa é aqui, esse estúdio? Não. Hã? Ah, acho que tá errado. Jesus! Sabe, você tá aí, pode ficar, não tem problema. Pode ficar, né? Vai contar uma piada? Meu microfone tá caindo aqui. Vai contar uma piada? Não, hoje não, hoje não tem tempo. Nenhuma piada? Hoje não tem tempo, Fernanda. Não tem tempo. Essa menina pra contar piada é fantástica. Não, eu treinei, eu não consigo decorar, então tem que ser tipo uma semana antes. Uma semana antes, tá bom. Então a gente, segunda-feira, a gente já pega uma piadazinha bonita, na sexta você conta. Aí eu conto. Te dou um intervalinho pra você. Uma semana eu conto. Tá. Bota a sua... É, parece, né? Eu que vou botar a minha família no ar hoje. Atenção quem é que tá vendo o nosso programa de hoje. E eu quero mandar um abraço, Demoro, e desejar felicidades pra dona Selma Fiaglio. Ela é de rancharia. Ela faz aniversário amanhã. A mãe é... Ela é irmã da dona Ivanildo. Sabe a dona Ivanildo que sempre liga aqui pra gente? Sim. Falando que tá ligadinha. Ah, é irmã dela? É. Olha só, não é parente sua, não. Não. Os parentes dela veem esse programa todo dia. Todo dia. Só tem parente. Essa duplinha que a gente vai mostrar agora, na foto, é de Bento de Abreu. Elas amam bem na hora, né? E... Quem é essa duplinha? Eu queria que você falasse. Você esqueceu a minha ficha. Cadê a minha ficha? Eu queria que você falasse. Eu não sei. Olha, eu tenho que fazer tudo aqui nesse programa, né? Meu Deus, eu vou te... Não é fácil, não. Agora a senhora pegou a minha fichinha. A Maria Luísa e a Maria Laura, que são de Bento de Abreu, são filhas do Gugu. Eu quero que você fala pra câmera do Marquinhos. Sueli, quem são elas? Quem são... Aqui, nessa câmera, elas são sobrinhas... Não, elas são netas da minha irmã, Sueli. Porque só você que traz a família inteira, eu também estou trazendo a minha. Eu queria falar com a direção desse programa. Pode falar. Eu acho que tem que parar com isso. Ué, então tá bom. Você não fala mais da sua família, eu não falo mais da minha. Tá bom, tô brincando, menino. Beijo. Ah, gente, tá vendo o que ela tá falando aqui com a gente? Bom, quem mais? O Guilherme é de Presidente Prudente. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Olha aí, Guilherme. Olha só, ele disse que se emocionou com a história da Negona que nós mostramos aqui ontem. Ah, mas é bonita a história dela mesmo, você tem toda a razão. A Sofia é de Ilha Solteira. Olha só, demorou? Gracinha, né? Olha que estilo. Celularzinho na mão. Óculos escuros, tá toda linda aí. Super conectada. E aí tem uma outra Sofia, só que essa não está conectada. Ela é de Arasatuba, quer ver? Vamos mostrar. Olha aí, ó, de boinha. Olha só, toda, toda, toda bonita aí no balanço, né? Quem é que você vai mostrar hoje? Conta pra gente. Ah, antes de mostrar, eu quero mandar um beijo. Pode. Eu quero mandar um beijo pra Vitória. A Vitória é de Arasatuba, ela é minha vizinha. Ah, tá. Ela falou que ama o beijo. Quando não tem os parentes, tem os vizinhos. É assim essa? Então tá bom, agora eu vou começar com foto. Vai. Eu quero mostrar o Hector de Turiuba. Ele fez aniversário essa semana, Ronan. Manda parabéns pra ele. É, ele fez aniversário quarta-feira dessa semana, quer dizer. Tá mostrando essa foto? E tem um amigo nosso que vai fazer aniversário amanhã. Quem é? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Todo mundo aqui pra nossa, né? Olha só. É, gente, é o Mário Bros. Mário Bros. Meu companheiro... Todo mundo ama de paixão. É, meu companheiro no SBT Esporte. Né? Só tem um defeito, viu, Mário? Mário, aliás, tudo de bom pra você. Você é um grande cara, eu te adoro. Tem um defeitozinho. Qual que é? Coitinho. Ah, está bom. Isso passa, isso passa. Agora tem uma família linda, que é lá de Santa Fé do Sul. Tem a foto deles aí, ó. A Elenir, o Rodner, a Agatha e o Roger. O Rodner é marido dela, a Agatha e o Roger são os filhos da Elenir. Que bom. Quer mais? E agora tem mais uma gracinha aí, não tem? Quem é? A Julieta e a Heloísa. Gracinha não, duas, duas moças. Duas moças. Eu sei que fosse bem na Oretes agora. Julieta. E elas são de Buritama. E elas trabalham numa loja lá. Olha, um abraço. E você sabe o que ela me falou, Hernandes? Enquanto ela trabalha, ela fica assistindo bem na hora. Patrão bom isso aí, né? Olha, o patrão de vocês é um cara maravilhoso. Beijão. Por que o patrão delas, você não vai saber responder, por que que eles deixam ela ver esse programa aqui? Não sei. Porque é um programa do bem. Todo mundo quer ver. Então tá bom. É um programa da família. Não é verdade? É um programa da família. É um programa da família.